No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 situações em que você pode pedir demissão sem perder nenhum direito Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações Bom pessoal, com o mercado de trabalho apresentando uma leve recuperação dada a situação econômica no país Muitos profissionais ainda estão sem empregos e quem continua com o seu cargo luta para manter A gente sabe que a crise está aí, muita gente está sem emprego, alguns até conseguiram voltar para o mercado de trabalho Mas está feia a coisa No entanto, nem todo mundo que está empregado está satisfeito com o seu emprego Mesmo nessa crise tem gente pensando em sair sim Então muitos profissionais enfrentam problemas com seus chefes, com seus empregadores no dia a dia Se as situações extrapolarem o nível do aceitável, é importante saber que tem opções para conseguir sair do emprego Sem perder os seus direitos e uma delas é a rescisão indireta Então vamos falar um pouquinho aí no vídeo de hoje sobre a rescisão indireta O que é então? Vamos lá Quando o funcionário comete algum erro grave e a situação se configura como demissão por justa causa O chefe, o empregador, rescinde o contrato e o empregado vai embora sem direito nenhum Mas tem o outro lado também, que é quando o chefe, quando o empregador, comete uma falta grave com o seu empregado Daí é possível que o empregado peça demissão, mas receba todos os seus direitos Então isso aí é a rescisão indireta Na prática é assim, o funcionário precisa abrir uma ação trabalhista contra o seu chefe, contra a empresa, contra o empregador E o caso é avaliado por um juiz que pode reconhecer a situação como demissão sem justa causa E determina que a empresa responsável pague os direitos do funcionário É como se o empregado tivesse sido despedido sem justa causa e portanto deve receber seus direitos Ou seja, quando a empresa ou o chefe deixa de pagar o salário ou não cumpre qualquer cláusula estabelecida no contrato de trabalho O funcionário pode sim solicitar a sua rescisão indireta Considerando então esse tipo de situação, eu elenquei aqui 10 situações em que o funcionário pode sim rescindir o contrato indiretamente E receber todos os seus direitos A primeira delas é atrasar o salário com frequência Quando o patrão, quando a empresa atrasa o salário com frequência O funcionário pode sim pedir a rescisão indireta e receber todos os seus direitos via judiciário Outra situação é não pagar vale transporte ou vale alimentação Entre outros benefícios garantidos por lei e estabelecido no contrato de trabalho Se o empregador deixou de cumprir com essas obrigações, o empregado também tem direito a pedir uma rescisão indireta A terceira situação é exigência de serviços superiores às suas forças Vou dar um exemplo para vocês de um trabalho físico Vamos supor uma mulher carregar um peso acima de 20 quilos previsto em lei No caso do homem, o limite sobe para 60 quilos Se isso acontecer, por exemplo, dá lá 100 quilos para a mulher carregar É óbvio que ela pode pedir a sua demissão de maneira indireta A quarta situação que eu trouxe para vocês é o tratamento pelo empregador Ou por qualquer superior com um funcionário com rigor excessivo ou em tom agressivo Se isso está provado, o funcionário pode sim correr atrás dos seus direitos A quinta situação hipotética é correr perigo considerável durante a execução de seu serviço Se realmente isso acontecer, o funcionário pode pedir a rescisão indireta A sexta situação é a seguinte O não cumprimento do empregador de qualquer obrigação prevista no contrato de trabalho A sétima, atos que firam a honra do funcionário praticados pelo empregador ou superiores A oitava situação é casos de violência salvo em caso de legítima defesa Então se tiver violência por parte do patrão, o funcionário pode sim procurar os seus direitos Salvo legítima defesa Legítima defesa vale até matar, vale lembrar disso Bom, no caso, redução do trabalho Sendo que este por peça ou tarefa de forma de afetar sensivelmente a importância dos salários Se por algum motivo qualquer o trabalhador passe a desempenhar uma função que gere qualquer mudança A redução de salário, o caso se enquadra na rescisão indireta E a décima situação, para finalizar o vídeo, são situações de constrangimento, injúrias e mentiras na relação do empregador e empregado Bem como, por exemplo, ações vexatórias de constrangimento ou assédio moral Neste caso se enquadra, por exemplo, uma situação em que o empregador obriga um empregado a vestir uma fantasia feia para chamar atenção Ou roupas que não são adequadas quando há exposição desnecessária do funcionário Qualquer situação que humilhe, que cause constrangimento, aí o funcionário pode sim impedir a sua demissão por maneira indireta Bom, pessoal, então é isso Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários No final deste vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Conheça o canal LeoTiha e inscreva-se lá Do outro lado, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Até a próxima! Tchau, tchau